Fala galera, mais um vídeo de quarta-feira, HM Instrumentos Tô indo direto ao ponto, como eu gosto de fazer, só que eu vou, já mostro, não vou nem aparecer hoje Eu vou mostrar logo as baquetas aqui pra vocês, que é o produto que a gente vai falar hoje As baquetas Nirvana, tá? Da Liverpool, baquetas que a gente revende Só que eu queria fazer um pedido, que eu nunca faço aqui no canal, né? Pedir pra que vocês se inscrevam aí, se inscrevam aí no canal, tá? Que aí a gente consegue levar mais informação aí pra galera e tal E dá o teu joinha se você achou que essas informações foram bacanas Então vamos direto pro assunto As baquetas Nirvana, né? Elas são produzidas Elas tem como característica o selo de Eco Bio, né? Na Liverpool E são produzidas a partir de um material abuirana, que é genuinamente nacional, tá? E com isso ela tem uma característica de ser produzida em florestas de reflorestamento Certo? Então tá aí tudo direitinho, elas estão dentro da lei, né? Tudo bacana E ela... eu tô trazendo dois modelos, né? Tá? Dois modelos em ponta de nylon e a ponta de madeira O que que acontece aqui? Elas são umas baquetas com densidade Uma densidade um pouquinho mais concentrada E com isso ela tem agradado muito a rapaziada Muitos músicos que estão chegando até a preferir A série Eco Bio do que a Marfim Que é a de grande saída na Liverpool São as baquetas Marfim E também, claro, com grande procura A ícora, que é uma baqueta americana É uma madeira americana Mas ela tem sido uma alternativa Pela curiosidade dessa baqueta Dessa questão da densidade do material da baqueta Produzida Eco Bio, a abuirana, tá? Ela... Por quê? Ela tem uma durabilidade bacana Dura bastante E ela tem um peso pouquinho acima Das baquetas mais populares Vamos dizer assim Certo? Do que a Marfim, Ricori O que que acontece? Ela é um pouquinho mais pesadinha Então, por exemplo Se você pegar uma 7A Que não são as que estão no exemplo aqui Ela vai ter a versatilidade de você 7A que tem a característica de ser mais fininha Mais levinha Mas por ela ter o peso, né? Dessa... Desse modelo Eco Bio A série Nirvana, né? Em Eco Bio Ela vai conseguir atingir também As músicas mais... Que precisam de mais densidade no som E você pode tocar as músicas mais leves Mais levinhas Uma bossa Um... Um reguezinho leve Tá? Um jazz E você vai conseguir ir pra um pop Um pop rock Então, sabe? Você consegue expandir Né? Bastante Vai tornar um produto versátil A mesma coisa acontece com a 5A Ela vai ser também... Vai ter essa versatilidade Vai do pop rock Até um rock mais pesado Vamos dizer assim É... E a 5A São essas aqui Que a gente está demonstrando Tá? Olha lá Série Nirvana Produzidas aí Pela... Pela... Madeira nacional, né? A Boirana É o que define a Eco Bio Então... Aqui dois modelos de 5A Com ponta de nylon E a ponta de madeira Certo? O que mais que a gente pode falar delas? Ah, se vocês quiserem um vídeo também Tocando ela Mostrando como funciona a dinâmica As pegadas dela, né? O timbre Soando nela na bateria É... Posso fazer tranquilamente pra vocês Gosto muito Uso desse modelo Tá? Não é só papo de vendedor Eu gosto de usar Recomendo É... E a 5B O que vai acontecer? Eu acho que eu já falei Mas... Repito 5B você consegue tocar Aqueles rocões bem pesados também Porque... A 5B Ela já... Por si só Já tem uma característica de som pesado Mas ela vai ser mais densa Ela vai ter mais punch Do que uma 5B É... Clássica de marfim Ou até mesmo de rícore, tá? É... Então... Todas elas vão produzir um ótimo timbre Uma ótima dinâmica Elas tem essa coloração Assim... Bacana Mais amarelada, né? É... Então... Como... Como... Eu tô falando aqui Dessas que eu tô demonstrando 5A Ela... Ela tem 42 centímetros, tá? De comprimento E 14 milímetros de diâmetro Tá? Então... São 14 centímetros aqui de comprimento E... Não... Não... 42 centímetros De comprimento E 14 de diâmetro A espessura dela, tá? 42 de comprimento E 14 milímetros De diâmetro Com essa pontinha aqui em barril Certo? Então tá aqui As pontas, né? Você vai conseguir um ping bem bacana Nessa ponta barrilzinha aqui E também Claro, vai conseguir Um som de ping Mais alto Como é de praxe, né? Quando a gente toca com a... A ponta de nylon São diferenças São diferenças São poucas diferenças Mas que... É... Pra muita gente Isso faz... Faz... Dá um valor no som, né? Faz a diferença Em si Propriamente dito Então é isso, galera É... Mais um produto aí Pra vocês Tá repetindo aí Se inscreva aí no canal Dá aí o... Seu joinha Se você curtiu E... Querendo um som dela Querendo que eu mostre Eu faço aí pra vocês É... Arro aqui um... Uma levada com ela Pra vocês sacarem E... Falar se... Estão aprovadas Certo? Bacana É isso aí, galera Até a próxima quarta